Fala rapaziada, começando em mais um vídeo com vocês, se você é novo no canal já deixa aquele clique no botão vermelho, inscreva-se e já deixa aquele like, beleza? Então é o seguinte, hoje a gente vai ter que dar aquela equipada lá nos dois carros que a gente comprou, quer dizer, a gente comprou um carro e uma moto, então a gente tem que dar uma equipada para poder revender, a saveira a gente pagou R$10.000 e aquela moto a gente pagou R$22.500,00, a gente tem que vender, tem que equipar e vender com preço melhor, então a primeira coisa que a gente vai equipar aqui, vai dar aquela melhorada, é nesse saveiro aqui. Ah, saveirinho, você tá vendo que eles estão com, tá meio que, né, com aquela paradinha do lado ali embaixo, a gente vai ter que tirar, cara, ninguém vai comprar um carro assim, né? Então onde que a gente vai? Deixa eu dar uma olhadinha, aqui sempre fica fechado, né, mano, vai pra lá, ó, vou agora pra lá, saveirinho aqui, cara, vou ter uma cor que chama bastante, olha isso, mano, olha a garra, mano, tá muito rebaixado ali, nem passa, vou ter que dar uma volta ali na frente. Saveirinho aqui, se equipar ela bem, mano, dá pra vender pra uns R$20.000,00, velho, não tem que vender pra R$20.000,00 essa porra aqui, velho. Eu tô jogando um... com uma resolução diferente aqui, cara, eu não sei se mudou pra vocês, tá aí mais, ficou ruim, tá ligado? Mas eu ganhei um pouco mais de FPS. Olha, aqui dali é a polícia. Vou ter que parar aqui, né, porque eu não quero ser preso, deixa eu ver se tem alguma coisa baixando, dá umas travadas aí. Então, a F620. A polícia tá ali na frente, vamos esperar esse sinal, abrir, né, não quero tomar multa. Os caras tão ali conversando, aí, abrir o sinal. Caralho, esse cara, ele tá tomando em quadra ali, mano. Ah, o policial nem tá olhando, né, se deve. Então, bora lá. Eu tô tentando imaginar qual cor que eu vou deixar esse carro pra chamar atenção, cara. Eu tô pensando em um amarelo, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos dar uma mexida nela lá, nesse carro. Vamos ver logo aqui embaixo. Que isso, mano? Não tem nada aqui que eu bati. Vamos ver. Caralho, só encostei, olha lá. Ah, já vi que ferrou com o carro, mano. Vamos lá. Spoiler? Deixa eu ver se é isso aqui. Não. Vou ter que tirar aquele troço ali. O que que é isso? Lateral, degrau. Deixa aí. Eu quero tirar esse troço ali de trás. Ah, aqui. Se tirar, fica isso aqui. Se colocar, fica assim. Acho que essa é a seção, mas atenção, né? Deixa eu ficar tampado, neguinho. É, deixa assim. Se o cara quiser, ele... Ele tira. Quê? Ah, não. Aconteceu aquela porra de novo, mano. Porra da... O carro sumiu, velho. Ô, chatice, velho. Vamos tangarar de perto aqui, velho. Tá, vamos tentar tirar essa bosta que tá ali, velho. Olha, consegui tirar. Porra, exaustou, mano. Agora sim, porra. Agora tá... Dá pra vender essa porra, hein? Ó. Vixe, acho que ficou bonito, hein? Agora sim. Vamos ver aqui. Acho que já tá bom, hein? Não vou mexer muito, não. Acho que vou botar um turbo. Já que eu não gastei quase nada, bota um turbo. Cadê? Aqui. Vou botar um turbinho nele. Pronto. Agora sim. Levantei um pouquinho. Ele tá meio ainda que arrastando no chão, cara. Mas eu ainda acho que é porque a gente vai ter que... Ó, ele tá quebrando sozinho. O que que é isso, mano? Deixa eu dar uma consertada nele aqui. Enter. Só ver uma coisa, suspensão. A gente rebaixando fica muito enrarado no chão, ó. Aqui é o mais alto que eu consigo. Vamos lá. Bom, pelo menos esse aqui a gente já... A gente já deu uma mexida. Depois a gente vai deixar lá no... O centro da cidade tentar vender esse carro aqui, velho. Ó, ele tá arrastando no chão. O que que eu posso fazer? Tentar botar uma roda mais alta, né? Talvez a... A roda, mudando a roda, ele chegue um pouco mais alto aqui. Aqui a criança tá arrastando no chão, velho. Ó. O que foda é que não dá pra ver o que que tá arrastando, né? Eu posso mexer, mas não pra gastar tanto, tá? Suspensão, transmissão... Transmissão, a gente vai botar uma transmissão de corrida nele. A gente tem que vender pelo menos por 11.500, pra gente não perder esse carro aqui. Ah, cadê o... Ah, o vidro. Nossa, quase sim. Se liga nesse vidro. Esqueci de mandar o vidro, mano. Agora chama a atenção dos caras. Vamos ver o pretinho assim. Vamos ver assim, não. Segue fechar muito, ó. Fica assim. Vamos botar isso aqui, pretão. Vamos ver as rodas, velho. Muscle. Ah, essa rodada aqui, tipo, low high, deixa eu ver. Não vai dar. Sport. Eu acho que eu tenho que deixar padrão mesmo, hein. Deixar padrão. Eu vou botar lá na garagem e deixar lá, velho. Ó, o bicho tá arrastando. Talvez a gente botando na garagem, depois tirando e me dar uma mexida. Porque eu tô tentando consertar ele, mas eu não tenho opção pra consertar, velho. Eu vou botar lá na garagem. Guardei aqui o veículo. Agora eu vou pegar ele de volta. E aí, ó. Parou de arrastar o chão. O problema era ali, ó. Ó, bicho. Ficou bonito, hein. Eu acho que eu consegui vender por uns 20 mil fácil esse carro aqui. Vamos lá mexer na moto agora. Vamos dar uma mexida na motinha agora. Pra ver o que a gente consegue fazer com ela, velho. Guardar. Pegar. ZX-10R. Agora a gente vai dar uma equipada nessa moto aqui, velho. Ver se a gente deixa ela um pouco melhor na arrancada. Até mesmo tentar trocar a cor dela, velho. Ela é bonita, cara, essa moto aqui. Eu acho que a gente consegue vender por uns 30k ela, velho. Valendo 65. Mesmo ela não chegando a velocidade muito alta. Ela é bonita. Se alguém estiver atrás de boniteza, a gente vende essa motinha aqui. Vamos ver aqui o que a gente pode estar fazendo com ela, né. Isso pode ser que eu não tenho, né. Isso aqui também não. Vou nem olhar essas paradas, porque acho que não tem. Vou botar aqui. A ignição já tá melhor. Esse cara já deixou tudo bom, velho. Ó, melhor também. A corrida. Ah, o freio, né. A transmissão também é a melhor. A suspensão é a melhor. Ah, acho que a gente vai poder mexer em nada aqui, hein, cara. Olha só aí, já botou o periodo de 5 mil nela, mano. A gente pode deixar ela um pouco mais cara, hein. Porque a gente não tá gastando nada. Armo, light, plate, seria a corada, resplay, primária. As cores aqui não pegam. Não sei como é que troca a cor da moto, se essa aí é a padrão dela. É a padrão dela. Não, não tem não. Essa aí é a padrão dela mesmo, essa cor aí. Ah, turbo. Você botou? Botou turbo. Ixi. Essa moto a gente vai vender caro, hein. Não precisa de mexer em nada nela, mano. Nada, nada, nada. Ela já foi toda equipada, a moto. Tá tudo do melhor. Acho que eu compro 22 mil. Acho que uns 35 a gente pega nela, hein. Uns 35 a gente pega, velho. Ó, vamos na reta como é que ela tá. Caralho. Caralho, borracha. É, criança, agora sim, hein. Vamos chegar naquele cara ali e perguntar se ele tá querendo comprar. E aí, mano, tranquila? Tranquila. E aí, não tá querendo comprar uma moto ou um carro aí não, mano? Tô não, mano. Valeu aí, pela oportunidade. Tranquilo, mas eu ia te falar, o preço é barato, hein, mano. Precisa lavar as roupas, peitamos aí, hein. Ah, demorou. Ó, esse motão aqui na loja, tá 65, hein. Tô vendendo por 35. Ó, logo, beleza. Vou pensar. Se alguém quiser comprar aí, é só entrar em contato, hein. Tá bom, tá bom. É, agora a parada é a gente anunciar, cara. A gente anuncia e tenta vender, velho. Será que tem esse cara aqui? Não sei que tinha alguém aqui. Vamos dar uma testada naquela saveira agora. Essa moto aqui, a gente já deu uma esticada nela, né. Agora vamos testar a saveira. Tá bom, tá bom. Vem essa aveira aí. E aí. Cara, é chovendo essa saveira, essa é foda. Vamos sair aqui, mano. Ela tá quebrando aqui, ó. Essa parada. Se quebrar molinha aqui, não sei porquê, cara. Olha lá. É, mano. Tentaram ia falar alguma coisa. Qualquer coisa a gente pega de outra garagem, pra não ficar quebrando assim, na hora que for vender. Vamos dar uma esticada nela. É, essa aqui é uma as que ela chega, velho. Mas ela é bonita. Tá dando umas travadas, mano. Essa porra desse negócio de ID, mano. Vai tomar no cu. Ai, ela tem que esperar. É, a bichinha tá bonita, mano. Tá, dá pra... Se o cara tiver atrás só de... Atrás só de... Só do estilo, né, do carro. Se for pra velocidade. Dá pra gente vender isso aqui pro 20 pau fácil. Que ruim é aqui, ó. Quebra a bola. Tá tranquilo. Só rampar um pouquinho. Isso aí já é com eles. Acho que não quebrou, não. Nossa, tá uma assadinha ali atrás. Caralho, a gente vai deixar essa porra inteira, não, velho. Tá, é importante que na hora que a gente for vender, tentar vender, a gente vai deixar as duas lá na cidade, tá ligado? A gente vai anunciando, tá passando alguém, a gente oferece, tá ligado? Deixa o preço barato, né, senão os caras não compram. Caralho. Nossa, trovoada ali no jogo, hein. Então é o seguinte, cara. Esse vídeo aí vai ficar só assim mesmo, porque... A intenção é só pra dar uma melhorada nos carros. A gente já deu aquela melhorada. Aí no próximo vídeo... A gente vai tentar vender. E a gente tenta fazer também mais alguma coisa, cara. Esse vídeo aqui, se eu não me engano, é de sexta-feira, né. Não ficou muito grande. Mas quem sabe. Pode ser que tenha dois. Não sei. Durante semana eu só consegui gravar. Pode ser que tenha dois aí, beleza? Então... O vídeo já ficou por aqui. A gente já deu aquela melhorada no carro. Espero que você tenha gostado. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON